Música Padres desafiam o demônio e levam Jesus para as ruas Gente, eu sou o professor Emílio e você está no programa Tempos de Apocalipse Olha, tem promoção na livraria do professor Emílio, hein? Até o dia 20 de abril, segunda-feira, nós estamos com 60% de desconto nos livros, também nas imagens e também nas medalhas Entra lá na livraria do professor Emílio e confira as nossas ofertas Está cheio de coisa boa, vou dar duas dicas para você Confessai-vos bem, é um livro fora de série que explica com exemplos práticos a questão da confissão É um padre que escreveu esse livro faz tempo já E também do mesmo autor, Comungai Bem Então, Confessai Bem e Comungai Bem são duas dicas desse vídeo para você Está lá, até com 60% de desconto, todos os livros da livraria em promoção Vários descontos, esses aí que eu falei estão com 28%, mas tem livro até 60%, corre lá Os links estão aqui na descrição do vídeo, livraria do professor Emílio Muito bom, padres desafiam o demônio e levam Jesus para as ruas e também os sacramentos Olha só que bonito Em diversas paróquias, mundo afora, os padres estão desafiando o demônio Levando o Santíssimo e a confissão para as ruas Isso também está acontecendo aqui no Brasil, vamos ver o vídeo Vamos ver o vídeo Vários descontos Gente, em muitos lugares esses padres correm o risco de serem multados Eles podem ser presos por governos ateus e até governos satânicos Que negam a Deus e tudo quanto é jeito Mesmo assim eles estão levando o Santíssimo e as confissões até as ruas Portanto demônio, o Santíssimo está de volta perto dos fiéis Sua derrota vai ser cada vez maior E no final você será esmagado Está aí uma boa ideia para os padres que ainda não estão fazendo isso Fazer o favor de sair de dentro das paróquias As casas paróquias, as casas para os bispos também E levar o Santíssimo e a confissão aí Cidade afora Tem certeza que vai ter fila Olha, tem até um padre que colocou assim Na igreja Tem na porta, tem na porta de vidro, né? Ele deixou tudo fechado lá na Itália Mas colocou o Santíssimo assim Encostado na porta Faz fila de gente lá Pessoal joelha, reza, adora Na calçada mesmo É muito legal Então fica essa ideia para os padres aí Vamos sair aí do medo E vamos levar Jesus para os fiéis É isso aí, demônio Você está perdendo Jesus está de volta Perto dos fiéis Dessa vez nas ruas Se prepara, demônio Que a sua cabeça vai ser esmagada no final Você é um perdedor, cara Você já era E Deus sim Quem como Deus A vitória é do Senhor Paz e bem A vitória é do Senhor A vitória é do Senhor Paz e bem